Essa é a rapaziada Fiquei com o sol, sou ele que não comporta Eu tô fechado certo, com André Sussávio Terror do Youtube, do canal ZicaFan Fiquei com o sol, tá ligado? A bola come, não adianta correr Pode crer Na madrugada o fuzil que vai cantar Para papá A bola come, não adianta correr Pode crer Na madrugada o fuzil que vai cantar Para papá O bonde é tenebroso Miralaze vai no globo Se vacilão, vim conspirar Oi, vira pó, velho e osso Fecha no asfalto ou no morro Tá no beco, em viela Comunicação pelo rádio Tá suado é a favela Atividade de noite Atividade de dia Tem que tá sempre preparado Pra qualquer correria Tá vindo um carro filmado Tá mandado, tá tramado Baixa o farol porque senão vai ficar peneirado É só moleque louco Chamado de terrorista Igual fumaça, ninguém viu Já sumiu na neblina A madrugada é sombria Já falei pra você Vacilão, se conspira não vai ver o sol nascer Pode crer A bala come, não adianta correr Pode crer Na madrugada o fuzil que vai cantar Para papá Criminosos soltam fogos pra alertar os comparsas sobre a chegada dos agentes A bala come, não adianta correr Pode crer Na madrugada o fuzil que vai cantar Para papá Na madrugada o fuzil que vai cantar Para papá Criminosos soltam fogos pra alertar os comparsas sobre a chegada dos agentes Tiros, hein Bandidos tão atirando Cuidado, hein A madrugada o fuzil que vai cantar